Você sabe o que é coisa que o time pequeno faz? É você receber em um clássico 15% de ingresso. A sua torcida poder entrar com as suas faixas, com as suas bandeiras. A sua torcida, mesmo sendo visitante, poder fazer a festa no clássico. Porque um gigante que tem do outro lado entende, respeita a rivalidade no futebol. A torcida do Cruzeiro hoje foi tratada aqui na BMRV como cachorro, como bicho. Você sabe quem faz isso? O time pequeno. A gente chegou aqui, a torcida do Cruzeiro botaram uma tela de galinheiro. Tampando a visão da torcida do Cruzeiro. Colocaram um tapume ali na parte lateral de ferro. Que do canto ali o torcedor não consegue ver o outro lado do gramado. Proibiram a entrada de faixas. Proibiram a entrada de bandeiras. Gente, proibiram a venda de cerveja para a torcida do Cruzeiro. O bar tem cerveja, mas foi proibido de vender. O Atlético mandou tirar, presta atenção, o Atlético mandou tirar a porta dos banheiros. Masculino e feminino. A mulher, a criança que chegar para usar o banheiro não tinha porta. Porque é alegando aí questão de depredação. O Cruzeiro está estudando isso. E provavelmente vai acionar o Atlético na justiça. Você sabe quem que faz isso? O time pequeno. O time pequeno. E eu falo mais, tentaram oprimir a Cruzeiro Esportes aqui. O jeito que eu e o Luciano da casa fizemos a transmissão aqui, é o jeito que a gente faz em qualquer lugar. Todas as nossas transmissões do Mineirão, nossa pegada é essa. É torcer, é vibrar, é participar do jogo. É assim no Mineirão, é assim na Independência. Foi assim no Maracanã, essa é a nossa vibe. Aí porque a gente está aqui no estágio do Atlético, tem uns pau no cu aí, querendo ditar a regra de como é que a gente deve se comportar durante a transmissão. Um pau no cu. Hoje o Atlético agiu como um time pequeno. E você sabe qual foi o resultado? Venceu o gigante. Venceu o gigante. Venceu o gigante. Venceu o gigante.